Esse cara aqui veio falar que eu sou o maior chorão do meu estado Sabe quando eu ganho, sabe quando eu perquei Até quando eu acho que foi roubado Mano, sério que você sabe tudo que eu faço É porque você tá me assistindo, mano, pra mim você é um paga-pau E eu só lembro de você quando você foi lá Que eu me lembrei, eu te dei um pau na resenha central Né aí? Pera, o Dudu é seu rival, vamos ao que interessa Mas só o CH que perde, que tipo de rivalidade é essa? Mano, tô delicado que agora eu vou te bater Você falou que eu sou chorão, com certeza, mano Agora na minha frente você já vai morrer Mano, eu sou chorão, choro muito, você tá ligado? Isso é uma lástima Mas desculpa, eu vou te matar aí no seu velório Vou poupar lágrima Sabe por quê? Com certeza, meu truta, eu provo que isso é uma lástima Darby não acha evolução, pra mim é que dá evolução Eu já tô na margem máxima Pera, mano, tá ligado que agora eu vou te bater Você cita o Dudu e o César Com certeza, mano, isso deu pra entender Você bateu em nós três Sabe, né, meu mano, que pra mim você é um cuzão Você falou que era Zeca Pagodinho do Bic e você passou roubado Então significa que você perde pra gordão Aê, demorou Então vamos direto pra o papo sério, eu não omito Sou o cima que não vai arrancar grito Até porque você não é um favorito Vou mostrar que ideologia é mais do que falar bonito Pra mim você só grita nos seus versos Rima, ideologia, não foi que putaria, você controverso Só isso que você é pra mim Mas eu vou te batendo na sua vida, agora eu ponho um fim Ah, pode explicar porque eu grito É porque eu sou um guerreiro armado Aqui nesse conflito Intimícia não vai passar, acabo com esses juzas Com o rugido de leão de Judá Agora nunca vai ter informação Falou que alguém rouba do Dubin, que cuzão Entrou em contradição, tá aí a prova do bebê chorão Leão de Judá, eu não entendi a ideia Meu mano, eu sou carcaça e perfurável, chame leão de Nemeia Você não vai ganhar nesse lucazinho, eu tô sabando ela Esse é o problema, por isso cê nunca vai ter o dilema Sua rima é fraca, cê até na algema Te pego na matina e te mato e sorri igual meema Tem postura, minha rima tá na algema Cê é quem? O dono da viatura Só que cê se fudeu, tô vendo isso na fala Cê se fudeu, tomei a viatura e hoje cê que vai portar mala Aê, 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 aê Esse cara vai falar de viatura Por isso sua rima nunca vai à altura Por isso eu creio que sua rima não é belezura Eu sou um artista plástico, eu criei uma moldura Nunca vai à altura, nunca vai à altura Truta, tô pela cultura Quem já insulta o Camão? Você tá louco? Alguém tinha que ser a base com a um se sentir no topo Na primeira fase você foi carregado, todo mundo viu Sem vontade, veja que nessa pegada Camarada, minha rima se sentiu Mano, você foi carregado, olha pra mina O tamanho é juvenil Avisar que hoje o Salvador vai ser preso Por exploração de trabalho infantil Mano, cala sua boca, tuta Ela é capaz de vir aqui na batalha e fazer improvisação Não tem essa exploração infantil Quando eu tinha a idade dela eu já tava lá no vagão Certo, pera um pouco tu Você tá ligado que agora eu vou na sessão Ela não tá trampando de graça Depois da batalha pra casa ela vai levar folha de campeão Aê Os cara não grita pra ela Porque essa minazinha surpreende Só grita pra ela porque ela é baixinha e fofinha e é branca É o rostinho que vende Aê Você tem que entender isso Tá ligado, vê se desaparece Ô menininha, igual o Thiaguinho Você vai perder a graça quando você cresce Mas sua batalha não é com ela, tuta Você tá ligado que agora pra mim você é ilustido Ela perde porque ela é o rostinho que vende Você perde porque você é o rostinho que é vendido Aê 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 Eu não tô atacando ele, tá atacando você Cala a boca aqui nessa pegada, mano veja que nessa pegada Alguinho agora arrasa Você veio falar nós patifaria, só que sem maldade o moleque chega e te atrasa Porque arrombado você nunca foi guerrilheiro pra sobreviver na faixa de casa Ele veio falar que eu sou vendido porque ele nunca teve uma barriga ronca em casa Não, mano você tá ligado, truta, que agora com certeza eu te mato, isso é um fato Na minha casa eu não tinha uma barriga ronca, não fazendo as contas, meu truta aí eu tinha Era quatro, entendeu? Mas o que a gente segue? Aê 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 Eu tenho olhado a penitência Não, 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 você, mano, você sai daqui Entende que agora você vai se transferir Você sabe que agora, mano, esse é o baque Tava bom de resposta, disse, dei uma aula de ataque Eu não acho que você é o Gael Mano, ser malta de você é o escroto Olha você e o Gael, um mais feio do que o outro Mano, você quer que eu continue te espancando Você falou que eu decorei pra vir aqui na roda e chegar te atacando Nossa, eu vim de São Paulo, decorei rima pra esse MC Mano, se toca truta, eu nem sabia quem você era até eu chegar aqui Mano, sinceridade, tô fazendo minha rima Você sabe que agora é versatilidade Ele falou do dente encavalado Sabe que agora você não se envolve Mano, isso daqui resolve com um aparelho Essa cara, como que resolve? Pera, como resolver? Sabe por que, com certeza? Agora eu vou te bater Tem sim como resolver Tem sim como resolver Esse olho torto dele, vou fazer o seguinte Vou emprestar minha juju pra você Você falou de guardinha, não é periferia CH, um sentinela, um guia na madrugada fria Não é de você, aguenta Casa do hip-hop, eu sei que você não frequenta Como você fala que você é da casa do hip-hop, o seu sequela Se quando você tá na base, você mostra que cê ramela Você fala que você é sentinela, só que você não é da favela Não fala que é da cultura, se você não se sentinela Não, porque eu sou sentinela Irmão, eu sou sentinela O chefe sempre na contenção Por isso, irmão, você não vai falhar Sempre na contenção Passo errado, eu nunca posso dar Ele fala que é sentinela, eu vou além Sabe por que que eu chego e encaixo na base muito bem Se a da só fala merda Pra isso que ele vem Esse BT, ele é sentinela Não é mal com X-Men Cê pode até falar que eu sou sentinela Cê, a gamostaca é a essência de Maringuela Cê sabe por que eu sou sentinela Eu vim na favela e o preconceito a gente só sente nela Da outra Como cê escreveu, ele mandou o trocadilho que eu mandei Mano, o seu cristal é frágil Esse daqui não rima, ele só vem pra batalha pra fazer plágio Vim pragio, demorou, amigo Eu faço plágio e ganho disco de platina ou de platina Não importa, aquilo que eu faço, irmão Tá reclamando? Responde, bebê chorão Vou te mostrar como que vai funcionar Sabe por que que na batalha eu vou te matar Você quer ganhar disco de platina em dinheiro Eu vim ganhar história e sentimento verdadeiro Demorou, demorou, demorou Uma aula de rap pro cuzão vou ensinar Cê sabe que agora cê não vai interpretar Não sabia quem eu era, pode pá Qualquer hypado não sabia, mano, antes de subestimar Porrada, entende, mano, que eu destruo sua caminhada Não sabe meu nome, agora você se conforma Cê vai saber sim, mano, da pior forma Mano, essa rima é mó clichê, desculpa te avisar Cê quer falar de hype, mesmo é pra somar Cê vai destruir minha caminhada, eu compromisso Cê acha que minha caminhada é aldeia Eu tenho muito mais que isso Você sabe por que que agora você tá fudido Ele fica gesticulando, esse é um fusão Eu respeito quem responde com a rima, não quem responde com a mão Eu te dei ataque Se você não perceber, você vai tomar baque Foda-se o seu hype, mano, agora é sempre cadeira A hype pra mim vai servir quando encheu minha geladeira Tá ligado que eu não faço isso daqui por bolinha A hype vai servir quando encheu minha geladeira na cauninha Trutão, serviu pra mim porque já encheu a minha Você sabe que agora minha rima continua Sabe por que você não representa a favela Você mesmo admitiu que enche a sua casa, mano, com panela Você tem essa puta, uma coisa eu vou falar Uma coisa, meu mano, eu vou falar Você não representa a favela, não pelas palavras Porque não é de lá Eu não sou de lá, assim fala Se eu te apresento, mano, é outra embala Sabe por que você não fosse Quem era seu, não fosse Vence mais um amigo meu, mano, um corpo mofo Foda-me, você é um comédia Você não tá ajudando quem morreu Só tá surfando na tragédia Aê, 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 nossa Ele é do trem-bala do estado dele, tá fico A rima dele é mais mentirosa que o trem-bala dos políticos E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri